Nas moradas do Senhor Não há pranto, não há dor Todos lá desfrutarão o bem superno Lá também desejo estar e a Cristo entoar Com os santos hinos de louvor eterno Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro Todo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Meu prazer será sem par Lá no céu ao contemplar De Jesus a santa face gloriosa Sinto júbilo em pensar Que com Cristo irei morar Pois terei no céu a herança preciosa Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro Todo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Na eternão Jerusalém Onde existe só o bem Entrarei com Jesus Cristo alegremente Junto aos santos cantarei Glória, glória ao meu Rei Regozijo, sentirei Regozijo, sentirei Eternamente Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro Todo pranto fim dará Todo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Lá no céu cantarei Lá no céu cantarei Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro Todo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro